Olá, Ivanilson de Souza Lobato, de 21 anos, morreu após ser ferido por disparos de arma de fogo na noite da última segunda-feira. Para passar mais detalhes sobre o assunto, a gente conversa agora com a Tenente Cunha, que é do Batalhão de Força Tática da Polícia Militar, que atendeu a esta ocorrência. Tenente, seja muito bem-vinda. Detalhe para a gente, quais são as informações acerca desse caso? As informações é que as equipes foram acionadas via Ciodes para se deslocar até o Jardim Marcos Zero, em área de ponte, para verificar a situação de disparo de arma de fogo. Quando chegaram lá, perceberam que realmente houve um alvejado no local, que já tinha sido conduzido pela própria família até o HE. As equipes não conseguiram colher informações para saber de quem se tratava, então se deslocaram até o Hospital de Emergências para ver se fazer o reconhecimento. E chegando lá, constatou-se tratar do vulgo Xande, um velho conhecido da Polícia Militar, com passagens por 5-7, 121. E foi reconhecido pelas equipes através das tatuagens e porque as equipes também já conheciam, por ele ser um velho conhecido do meio policial. E ele já estava em óbito. As equipes retornaram, juntamente com algumas equipes da Rotam, para fazer buscas na área, para ver se conseguiam localizar os indivíduos, os infratores que efetuaram os disparos, mas não foi possível localizar. Justamente sobre essa dinâmica, tenente, o que a polícia colheu no local, como é que teria ocorrido esse crime? O que as equipes conseguiram colher é que, possivelmente, foi um acerto de conta entre facções, mas isso não são, foram apenas informações repassadas por populares, né? Foi o que as equipes conseguiram obter no momento. Agora a polícia tem informações que aquele local é de refúgio de criminosos após ações delituosas pela capital. É verdade. A gente tem esse conhecimento, a polícia militar tem esse conhecimento, de que os indivíduos praticam os furtos, os roubos nas cidades e realmente ali é um refúgio da criminalidade. É conhecida também a área por comercialização do tráfico de drogas? Também é conhecida por comercialização de tráfico de drogas. Tá certo. Obrigado pelas informações. Bom, o Ivanilson de Souza Lobato, de 21 anos, como disse a tenente Cunha, já tinha passagem pela polícia por roubo e homicídio e era um velho conhecido por diversas ações delituosas na capital, amapaense. São essas as informações. Retorno com você no estúdio. Retorno com você no estúdio. Obrigado.